Isso aí, importante. O importante é viver o amor. Exato. O amor é lindo. Então, to um de vocês então. Obrigado, meu querido. E assim, Coidão? Viva o amor! Viva o amor! Amaralzinho é amor! Que honra estar no celular. A honra é toda minha, Cartolucci. Segue gostoso, Amaralzinho. O maior brasileiro desse país. Amaralzinho, sem perguntas é assim. É tudo papo. Vambora. Sem pensar. É ta 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 e vai. Então vai então. Mas você ta lendo aí, né? As perguntas tem que ta no tratamento. Mas são sem perguntas, Amaralzinho. Sem? Você vai ver que é 5 minutos. Sem perguntas. Bora? Qual o seu nome completo? Alexandre da Silva Mariano. Por que te chamo de Amaral? Tem apelido. Você entrou na comunidade do Orkut Amaral Marcando Zidane? Calma aí, calma aí. Você entrou na comunidade do Orkut Amaral Marcando Zidane? Sim. Amaral, Amaral um olho caído? Um outro normal. O que você tem no olho? Uma palpa lá. Pensou em operar o olho? Já operei. Olho torturado, atrapalhado em campo? Jamais. Amaral se enfiou pelo meio. Olha o Amaral. Chegou. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Você se acha bonito? Eu acho lindo. Você já pegou famosa? Jamais. Qual famosa você pegou? Nenhuma. Qual famosa você paquerou e deu errado? Nenhuma. O jogador mais bonito hoje? Berkham. O jogador mais feio hoje? Amaral. Quem ganha a Libertadores? Palmeiras. Por que não jogou uma Copa do Mundo? Porque faltou a oportunidade do treinador me convocar. O jogador mais difícil de marcar? Denner. Finado Denner. O jogador mais fácil de marcar? O cara to louco. Como surgiu ai 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 ui ui ui? Tava no ônibus, o cara me encostou, eu fiz ui. O outro veio e eu fiz ai 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 ui ui. Por que ainda não viram comentarista de TV? Porque eu só falo a verdade. É a favor da legalização da maconha? Eu acho que maconha não é feita só pra fumar, maconha é terapia também. Maior vitória da carreira? Comprar uma casa pra minha mãe. Pior derrota da carreira? Perder o Mundial pelo Corinthians e pelo Vasco. Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians primeiro campeão do mundo! O ditado se finge de morto pra comer o cu do coveiro, é verdade? Não, é mentira. É verdade que você foi coveiro? Não. Já pegou pulseira de morto? Jamais. Já viu espírito na funerária? Já vi. Qual sua religião? Cristão. Acredita em vida pós-morte? Não. Além de jogador, ir na funerária trabalhou do que? Engraxado, peguei papelão na rua, pregador de pizza, restaurante e pregava botão de calcinha prática. O que farei se não fosse jogador? Não sabia muito certo. Time de infância? Corinthians. Ídolo de infância? Deus. Melhor time que jogou? A vida. Pior time que jogou? Manado Knight, da Indonésia. Você jogou no time de surubáia também? Não, mas foi bom. Aí o país é mais fanático pro futebol? Turquia. Pegou a italiana? Peguei. Pegou a turca? Peguei. Pegou a australiana? Peguei. Qual da solidade faz amor melhor? Brasileira. Quem jogou mais? Romário Edmundo? Romário. Melhor jogador brasileiro depois do Pelé? De Jaumina. Bozaria pra revista G? Não. Por que não consegui ir tão bem na Europa? Fui muito bem, fui campeão da Copa Itália. É verdade, mas no Benfica o treinador era safado? Fui bem também. Foi bem também, é verdade. Mas da Turquia eu fui campeão da team. Amaro Zé Pica. Melhor momento da carreira? Quando comecei a jogar futebol. Pior momento da carreira? Quando parei de jogar futebol. Já fez suruba com o Neymar? Jamais. Qual time queria ter jogado? Eu acho que joguei de todos os times que eu gostaria de ter jogado. Contra o seu carteiro em 2000, Vasco só foi campeão por causa do Orico? Não, o Orico foi o melhor presidente que eu já tive. E aí um problema sério. A arquibancada caiu aqui, Galvão. Um problema sério, cedeu a arquibancada. Como foi estar na Fiorentina quando o clube faliu? Foi muito difícil, mas a gente superou. Estava na Poltrona 36 com Capone e Bilica? Não. Como foi parar na Austrália? Através do Canguru. Aprendeu a surfar? Aprendi. Mais legal participar da Fazenda ou Dance em Brasil? Dance em Brasil. Ficou triste ser o primeiro liminado da Fazenda? Não, fiquei feliz. Amaral, vem aqui pro meu lado, infelizmente, meu caro, mas o público preferiu deixar o Thiago. Como foi o caixinho da sua Fazenda? 60 mil. A minha foi 70. Então você ficou melhor. Não, mas recorde também, tá? Mó mão de vaca. Aí, Pastor. Seu melhor momento do Dance em Brasil? Quando a Bruna falou que confinhava em mim e que a gente ia chegar a mão de mim, longe, chegamos na final. Bateu o punho na briga de 99. Só partei. Podia ter feito isso. O seu Deus fez lá uma graça. O Júnior agrediu. O Paulo Nunes foi pra cima. Por que não jogou a final histórica da Copa Mercosul? Porque eu não estava no Vasco e até ele pro Florentino. Por que não bateu o pênalti na liberta de 99? Porque eu ia ser de Mundo Marcás, eu ia botar o Eno na boca e ia fingir que estava tendo convulsão. Qual o gol mais bonito da carreira? O gol mais bonito da carreira foi quando eu jogava no Pongon na Polônia. Qual a história você mais gosta de contar? Todas as histórias, né? Acho que a história mais engraçada que eu conto, às vezes, é do exame, né? Que o cara mandou, me deu uma, dois pratos pro Fernando Epodino, mandou fazer o xixi e o cocô. O xixi, eu mirei o negrão e fiz o copo. O cocô, eu caguei no jornal, peguei e coloquei a bosta no copo. E quando eu culpo o consultório dele, ele me levei, né? Ele falou, bota o nome. Escrevi xixi e cocô entreguei pra ele. Alguma história sua é mentira? Toda sua verdade. Explique a Apartheid. Eu falei assim, pô, Maral, é um jogo importante pra vocês, tá se afirmando na Seleção Brasileira, sabe aqui que tem um negócio da Apartheid. Aí eu olhei pro cara e falei assim, pô, você é um jogador perigoso, fazer uma marcação de droga, né? O pior foi a rival do Cachucaralante. O rodo Gerson existiu? O rodo Gerson hoje existe. Antigamente não era corrigir esse material de construção. Sofreu racismo no futebol? Sofri na Polônia. Melhor jogador que jogou junto? Jalminha. Pior jogador que jogou junto? Não tem um pior, só joguei com os melhores. Maior salário da carreira? Qual clube foi? Foi o Palmeiras. Melhor torcida do Brasil? Pra mim é o Palmeiras. Mundial de 2000, é FIFA ou torneio de verão? É FIFA. Becker é bonito de perto? Demais. Pergunta 69, já fez 69? O que que é 69? Por que não bateu o fênalti contra o Corinthians? Porque não tinha como bater. Maior justiça que fizeram com você no futebol? Não ter disputado uma Copa do Mundo. Verdade, você merecia. Coisa mais cara que comprou na época de jogador? Uma casa. Melhor treinador que teve? Bandeleiro de Chambu. Pior treinador que teve? Melhor treinador, Luchesco e Turrum Romeno. Por que o Brasil perdeu para a Ingera na Olimpíada de 96? Acho que ali foi uma falta de concentração nossa, onde a gente estava ganhando 2 a 0 e acabamos cedendo empate e foi para a provocação. Aí a morte ia acontecendo. Tem pesadelo com o Cano até hoje? Às vezes. Já achou o Romário depois do holástico que você tomou? Achei, quando cheguei no Vasco, ele foi a primeira pessoa que me recebeu. Ele falou que aqui eu ia correr certo. Já caiu pela esquerda mais uma vez com o perigo. Vem a marcação da Maral para cima dele. Que fita! Romário! Voltou na frente e pintou, pintou, pintou! Gol! Melhor jornalista esportivo? Olha o bag. Maior arrependimento da carreira? Ter saído do Besitas na Turquinha. Quantos anos perdeu a virgindade? Eu acho que eu perdi com 16, 17. Onde perdeu a virgindade? Aí eu não sei, não lembro. O lugar mais diferente que fez amor? Dentro do caixão. Mentira! Brincadeira! Se achava sensacional! Algum clube te deve até hoje? Me deve o Santa Cruz. Quanto perdeu de dinheiro com dívida de clube? Bastante dinheiro. Pensou em virar político? Jamais. Você toca algum instrumento musical? Toco todos. Quer tocar uma pra mim? Depende de quem. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Por que o Vasco perdeu do Corinthians no Mundial de 2000? Porque naquela fase o Guida tava pegando todos. Verdade que você não bebe bebida alcoólica? Verdade. Comida favorita? Arroz e feijão e um zoião. Ovo. Música favorita? Gospel. Cook Frank. Filme favorito? Há votos daqueles que não foram. Qual o seu signo? Meu peixe. Acredite em signo? Não, acredite em Deus. Sua amor de qualidade? A simplicidade e humildade. Seu maior defeito? Às vezes em poder é querer ajudar todo mundo. Eu amo. Se dá um abraço. Quais amigos se levou do futebol? Todos. Meteu o Miguel pra não jogar alguma vez? Jamais. Já brigou no vestiário? Sim. Com quem? Peguei uma vez com o Darlene no Grêmio. O goleiro? Final de 100 perguntas. Gostou de 100 perguntas? Não? Não. Não passa rapidinho? Rapidão. Foi 100 perguntas. É nóis. Dá um like no canal aí e assina porque aqui é diferenciado. Dá um abraço. Meu tio. O melhor do jogo. É a melhor pessoa do futebol que conheço. Amaralzinho. Cara, é um fenômeno. Gente boa demais. E tá uma delícia. Um beijo. Tchau. Tchau.